Soldado Universal 2 Em 1953 o governo americano deu início a uma operação ultra secreta criando uma equipe de elite para combate denominada Soldado Universal. O processo recolheu soldados mortos, restaurou-os e foram geneticamente melhorados posteriormente com o objetivo de formar o exército do futuro. Em 1998 o programa foi descoberto por uma jornalista durante o problema com reféns. Em consequência, Soldados Universais foram mortos ou desapareceram. Irmãos Armados Você é um soldado morto? Não, eu estou vivo. Não, eu estou vivo. Não, eu estou vivo. Está dispensado, sargento. A polícia ainda continuou à procura de Verônica Roberts, uma ex-correspondente da Sene, acusada de assassinato de um colaborador. Ela declarou que o governo estava restaurando soldados mortos para sua equipe especial anti-terrorismo. O governo continua a negar a existência de qualquer programa parecido. Verônica Roberts permanece como fugitiva e foi vista pela última vez na companhia de um assim chamado Soldado Universal. A meses do Brasil será construída. Até a próxima. Obrigado.